Olá, caro aprendiz! Estamos na versão 2.8 do Blender, versão beta. É nessa versão que nós vamos apoiar o nosso curso. Vamos aprender a criar assets, vamos aprender a criar personagens, colocar rig no personagem, texturizar o personagem, iluminação, materiais e render. Pose no personagem através do Blender 2.80. Só que eu quero te deixar claro que nós iniciamos o nosso curso com a versão 2.79, que é essa versão aqui, é mais antiga, essa versão eu iniciei o curso. Como saiu a versão nova, beta, do Blender, eu resolvi atualizar dessa versão para a versão 2.80. No começo nós vamos utilizar essa versão, você pode baixar e instalar apenas para acompanhar que eu vou falar da interface do Blender e um pouco sobre as ferramentas que nós vamos utilizar para criar os nossos projetos. Logo, no desenvolvimento do projeto em si, nós passaremos para a versão atualizada, beta 2.80 do Blender, que é essa versão aqui. Ok? Então não se preocupe com a sua versão, que é essa versão aqui, a nova, a 2.80 beta, que nós vamos estudar, criar os nossos projetos todos em cima desta versão. Ok? Só vou iniciar algumas pequenas aulas iniciais da interface e algumas ferramentas com a versão antiga. É até bom que você vai conhecer a transição entre uma e outra ferramenta. Isso é importante também para o seu desenvolvimento, tá? Para você ver o quanto melhorou essa interface e o quanto o Blender vai crescer mais do que está crescendo, eu acredito, por essa mudança. Ok? Então espero que você já tenha aí o seu Blender instalado 2.80, porque nós temos muito pela frente, muita arte para criar e você vai gostar do curso. Pode acreditar. Estou ao seu lado, qualquer dúvida, me envia um contato que eu estou pronto para te responder, tá? Sucesso e bons estudos! Sucesso e bons estudos!